Vamos ao vivo aqui, André Pernal, TV do Povo. Estou mais uma vez aqui, numa sessão aqui, na qual tem panetone. Ela vai explicar pra mim, né, a garota que aqui está degustando aqui, né, e o pessoal comendo aqui, eu comi aqui, bem gostoso, um gosto de chocolate, aquela cara que deliciou. E tem mais coisas por aqui, amiga. Passa pra semana de Natal, me fale as perspectivas do final do ano aqui. Boa tarde, boa noite já, o que você tá achando. E fale, diz o que você faz aqui durante o dia. Aqui a gente vende panetone, tradicional, chocotone. Vendemos bolos decorativos, né, natalinos. E vendemos bolos em fatia também. E... E aqui, pelo Natal, qual é a surpresa que você tem pros clientes? Tem alguma surpresinha aí? Porque o preço tá bom. O preço tá bom. E a surpresa, o preço do Natal, tem alguma? A surpresa é o nosso panetone, né? A surpresa é o nosso panetone da casa. Os melhores preços. Você pode até ir lá comigo? Vamos lá? Vamos lá. Os melhores preços. Vai, eu sei a prece daqui. Esse aqui é o nosso chocotone, como eu disse. É como é o nome? Chocotone. Sim. E nosso panetone tradicional de fruta. Legal. O precinho, viu? R$ 8,99. Esse aqui que o rapaz tá comendo aqui, né? É, esse aqui. Muito gostoso. Ah, e esse aqui? O que que é da bolinha desse aí? Nosso bolo de coco. Nosso bolo de maracujá. O de abacaxi. Delícia, viu? Bolo gostoso. Olha lá. Amanteigado a massa. E nosso famoso bolo de limão siciliano. Fica à vontade, amiga. Já tá aqui tendo entrevista comigo aqui, falando sobre o bolo. E as coisas boas. Aí você vai falando e a gente vai comentando. Vai explicando. Fica à vontade. Esse aí é o nosso chocotone. Olha aí, gente. Chocotone, aproveite. Hoje e amanhã é aqui, olha. Mix Mateus. O lugar de comprar, bom e barato. Mix Mateus. E dá certo. Olha aí, ó. Minha amiga aqui, né? Olha aí. É o chocotone aqui, né? Olha lá. Pode pegar um pouquinho aqui, ó. Olha aí. A minha mão aqui. É. Olha. Olha aqui, aquele abulhão. Tá com conta, amigo, você veio? É, amiga. Ei. Tá com conta aqui? Tá com conta? Oito, nove, nove. Tá aí. Olha aí, gente. Oito, nove, nove. Olha aí, ó. E ele vem ali em cima. Olha aí. Vem dali. Quando vem dali assim, ó. Vem quente, ó. Tá vendo? Tá bom, amigo? Uma delícia, pai. Tá bom? Tá. Olha o meu canal desse ovo. Tá muito bom, pai. Tá bom, né, amigo? O pessoal diz que se melhorar, estraga. Isso é uma filosofia errada. Se melhorar, fica melhor ainda. É verdade. A ideologia errada. Tá vendo aí, ó. É isso aí. Nós estamos ao vivo aqui no meu canal. Mostrando as delícias da vida. Olha isso. Essa vida que tem gostando aqui, comendo. satisfeita, satisfeita. O meu canal, André Canal, TV do Povo, no YouTube. Vou dar uma rodada aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou dar uma rodadinha aqui, porque o negócio tá bom aqui. Oi, tá bom aqui. Tá bom aqui, ó. 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 Tá ótimo. Tudo é tudo. Se Deus vem, amanhã também tem. Tem gostação. Eu quero de pudra. Vou parar, R$ 8,00. Por isso que eu disse, R$ 8,00. Olha aí. André Canal, TV do Povo, aqui do Pipe, Mix Mateus, de Casa Forte. Olha como é grande, ó. Eu sempre tô aqui, ó. Iper Mateus, de Casa Forte, padaria. O Lajari. O Laje de Rio. Olha lá como é de novo. Aí vai. Restaurante. Aí vai, ó. Tô com a pevinha ali, ó. Tô sempre aqui, tô sempre aqui, tô sempre aqui, tô aqui, aí a outra, fazendo seus cálculos aqui, ó. Muito boa a feira, continua. Os panetones, R$ 8,00 cada um. Olha aí. Panetonsada. Amanhã tem, sábado tem, quinta tem. Ó, menina, pediu de fruta. Pira e vem. Ó, aqui a pateleira. Olha a pateleira aqui. Quer, Marista? Ó. Isso aí. Muita coisa boa. Muita coisa boa aqui. Aqui, no Mix Mateus, de Casa Forte. André Canal, TV do Povo, ao vivo. Mix Mateus, de Casa Forte. Agora eu vou dar uma... Vou sair daqui um pouquinho. Virou ali. Tem uma amiga minha que ela quer falar ali. Eu vou falar com ela. Eu vou lá. Se ela já largou. Eu acho que ela não largou ainda, não. Se ela não largou ainda, eu vou falar com ela. É uma amiga minha. É, bença ela. Outro bagazinho por aqui. A degustadora aqui é benção. É coisa boa, né, amiga? Eu vou entrevistar lá na... Na banquinha dela. Olha a degusta lá. Que é a degustadora. Só que separe o negocinho. É de esta medida. Pronto. Ela não largou ainda, que eu sei. Ela tá ali, ó. Acabei. É essa que ela foi melhor. É como é que ela vai. É que ela vai. É que ela vai. A minha amiga já largou? A minha amiga já largou? Já largou, não foi? Ainda tá aí, ainda. Eu fiz uma... Boa tarde. Segura aqui. Eu fiz ali uma demonstração ali de esponetone, rapaz, tava tremendo ali. Aproveitou que sabe uma coisa, eu vou lá, eu vou lá com as minhas amigas ali. É porque ela me provou que eu ia descontar, viu? Como é que eu ia descontar? Ela vai me dar, como tá gostoso aqui, gente, né? Estou ao vivo aqui com a Amanda, ei! Olha o doutor que com a Amanda. Ei, amiga! E você que não largou ainda tá aqui? Já largou? Já. Me fala como foi o dia de hoje. É o quê? De praia, de praia, de praia. Como foi o dia de hoje? Ih, nem sai daqui, sai? Sai, como foi o dia de hoje? Foi maravilhoso, foi ótimo. Olha aí. Foi maravilhoso. Você sabe? Foi bom? Ai, meu Deus, que vergonha. Rapaz, eu fiz lá no panetone lá. Ficou panetone? Acabei de comprar aqui. Ah, feliz. Ficou no panetone lá. Foi esse doce. Foi o outro. Ô, ô. Oxe, não sou. Ela filmou comigo lá e... Ai, que delícia. Eu provei. É maravilhoso. Aqui está, tá bom. Você é ótimo. Agora diga como é que você tá preparando pra chegar em casa hoje, tá? É o quê? Eu não sei. Tô morrendo. Diga, eu vou pra casa na prensa. Diga. Olha, moça. Olha aí, a barraquinha da minha amiga saiu, ó. Essa é a terceira vez que ela saia. O rapaz de Boluete vai lhe ver. Ele vai ver eu lá. Eu assurrei ele. Ele tem meu canal aí. O de ameixa e o de maracujá é uma vez. Diga de novo o de ameixa o quê? O de ameixa de maracujá. Olha aí. Olha aí, gente. Ela tava realmente falando e começou a rir. Diga o que é o melhor aí. O de ameixa. O de ameixa é maravilhoso. Amanda, Jéssica e Vitória. Amanda, Jéssica e Vitória. Na medida. Ela é tão legal aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Ela tá provando aqui, ó. No meu canal, André Canal TV do Povo. Daqui a pouco eu vou botar essa matéria. Olha aí. A cliente tá aqui, ó. É bom, Lívia? É bom? Vai melhorar. Muito bom, né? É bom. Vitória. Olha aí, ó. Bença, Vitória. E aí, Amanda? Gostou? Oi? Gostou? Muito bom. Me diga, você, se você gostou. Diga aí, se tem igualidade. Muito bom. Tá me gravado. Você tá aqui, né? Boa tarde, com certeza. Boa tarde, meu bem. Muito bom. Eu tenho boa tarde. Muito bom. É, tá gostando que ela tá aí, provando aí. É, Vitória. Meu microfone. Cadê o microfone? Tá aí? Vitória? Cadê o microfone? Não, o microfone, cadê? Ah, tá. Ah, tá. Vai na página. Deixa eu pegar o microfone aqui. Eu tô aqui, ó. Enxerre, vou enxerrar aqui com você. Qual que é? Uma live, né? É, uma live da Pau Vivo. Ah, é? Exclusivo. Enxerre dizendo assim, você vai comprar queijo e degustar? Vem aqui, vá lá. Tem aqui, né, gente? Tem com a Tata. Tem aqui só o Matheus de Casa Forte. Vamos embora comprar, garantir o crédito do reino de vocês no final de ano. Vamos embora. Vai dizer assim, acesse o canal André, canal TV do Povo. Acesse o canal de André, viu? André, canal TV do Povo. Vamos embora. Tá lá? Obrigado. Fica a vizinha aqui, ó.